Vamos começar a falar sobre autocuidado? Que eu acho que é um assunto que tem muito a ver com você também, assim, você fala muito sobre, você já abordou várias vezes sobre as suas manchinhas, melasma, enfim, e como você lida com isso, né? Então eu queria saber um pouco mais. Então, eu trabalhei como modelo desde muito nova, não trabalho mais porque, enfim, agora migrei para outras profissões, mas continuo trabalhando com a minha imagem. E a coisa das manchas e da hiperpigmentação foi uma coisa que eu sempre tive, eu sou sardenta e eu amo, queria deixar isso aqui frisado, eu amo as minhas sardas. E o melasma, ele nunca também foi um impeditivo de aproveitar a vida lá fora ou de viver o que tem de melhor. Eu nunca fiquei enclausurada na minha casa por conta do melasma. Muita gente, às vezes, não vai a uma praia, não se arrisca a se expor à vida por conta da mancha que eu sei que incomoda. E eu tinha muita aqui na região do buço, o que parecia que eu estava com bigodes mesmo, e eu tinha também muito forte aqui nas minhas bochechas. Mas, de uns tempos para cá, eu comecei a me cuidar de maneira mais, como eu vou dizer, mais séria com isso, sobre isso. Então, protetor solar, eu uso bastante. E tem um produto que eu descobri agora há pouco, que é da Eucerin, que é muito bom. Que é o anti-pigment do Eucerum, que assim, eu estou usando dia e noite. E eu super recomendo, inclusive, assim, minhas amigas, está todo mundo, está vendo a melhora da minha pele. Eu conheço esse produto, é muito bom. É muito bom. E eles têm o Tiamidol, que é uma patente da Eucerin, então, eles têm esse ativo em vários dos produtos deles. Então, é uma coisa que, assim, eu, inclusive, trouxe para você um presente. Presente? Sim, senhorita. Eu quero. Gente, nada melhor do que convidar ela que traz presente. Fica a dica para os próximos. Ai, olha só, primeira vez. Não estou ganhando muito, não. Vamos abrir? Sério? Vou abrir, que eu amo esses produtos. Não vou nem fazer surpresa, porque eu conheço. É esse, ó. Esse eu amo. Eu sei, muito bom. Estes serum, qual você recomenda para mim? Conta. Então, esse eu recomendo para todo mundo, mas é importante você procurar um dermatologista, um profissional da área, da tua confiança, que também tem cada maluco por aí, que a gente não pode... Pode falar isso? Pode. E a gente não pode confiar, então, é muito sério a gente escolher os profissionais que nos acompanham. Esse eu amo. O protetor solar deles eu também uso diariamente. Nossa, gente, esse aqui eu não conhecia. Sim. Esse é novo? Esse é novo. Porque este aqui, ó, amo de paixão. Sim. E assim, eu acho que até vale a gente falar, já que a gente entrou nesse assunto, o quanto é importante a gente cuidar da pele, gente. É o maior órgão do nosso corpo. Como a gente sabe disso, né? É, e o que fica exposto. E assim, como a gente não vai cuidar disso, é surreal o quanto, graças a Deus, eu penso assim, que as coisas evoluíram tanto que hoje a gente fala muito sobre isso. Antigamente, por exemplo, a minha mãe, ela sempre foi muito vaidosa. Sempre. E ela sempre passou o creme pra área dos olhos, um creme pra cá, um creme pra lá, um creme pra cá. A gente sempre brincava, eu e minha irmã. E hoje, ela tem 60 anos. Olha eu, minha mãe brigando comigo. E a pele dela é impecável. Impecável. E é muito doido, porque você fala assim, ai gente, mas eu vou passar isso aqui, eu nem tenho. Não. Então, é preventivo também, você cuidar de antissinais, né? Várias coisas. E o protetor celular, a gente não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Eu acho importantíssimo. E é muito importante também, porque a nossa pele absorve todos os compostos, né? Então, assim, a gente escolher quais são os produtos que a gente vai colocar na nossa pele, que o nosso organismo vai absorver, é super importante. E aproveitando pra falar sobre o que você disse de se cuidar, eu não fazia isso. Eu era assim, rata de praia, adolescente, rata de praia, descascava toda hora. Nem protetor solar, né? Nem protetor solar. E aí, com a maturidade, a inteligência aparecendo, eu fui... Porque era lindo, quando eu era garota, ter aquele queimadinho de sol. Mas a gente aprende que existe maquiagem, né? Não, e dá pra ter o queimadinho de sol, mas com o protetor embaixo, né? Exato. Eu penso assim, eu sou, né? Galega. Muito, muito, muito branca e quase transparente. Então, assim, eu não brinco com sol de maneira alguma. Eu sou aquela que ficou branca de protetor, porque já tomei alguns torrões também. Mas eu acho, agora falando de eucerin, gente, é muito legal, porque o Chamdol é uma substância... Substância, tá certo, né? Que é patenteada deles, da eucerin. Só tem na eucerin. Sim, então, ela, esse composto, ele age direto nas manchas, já reduzindo essas manchas e também inibindo o reaparecimento delas. Maravilhoso, você vê resultados, você bateu em duas semanas. Depois de duas semanas, já vê resultado. Então, assim, faz direitinho, gente, usa aí. Não é brincadeira a pele. Vamos cuidar, também passa o protetor solar. Isso aqui, amor, de dia e de noite, né? Acordou, lavou, vamos falar o passo a passo? Limpeza, eu sou a doida do skincare. Lavou o roxinho, depois, aqui, ó, passou, hidratou, porque depois que... Ah, vou te falar. Quando sua pele tá muito hidratada, ela absorve mais os ativos que você vai botar depois. Então, lava, hidrata. Amor, eu sou a doida do skincare. Eu já tive um problema muito sério com o medicamento. E essas cicatrizes foi de alergia desse medicamento, quando eu tinha 18 anos. Sim. Então, desde os meus 18, eu cuido muito da minha pele. Faço muita tecnologia, enfim, né? Acompanho bastante. Mas tá funcionando. Parabéns, você tá belíssima. Obrigada. Mas a minha pele tá, assim, 90% melhor do que era com 18 anos. E hoje eu tenho 30. Então, assim, é uma evolução, né? E muitos produtos bons também, gente. Posso falar aqui, olha, uso mesmo. Vou deixar aqui, ó, o QR Code pra vocês. Scaneia aí que eu, Serim, junto com os médicos dermatologistas, eles desenvolveram o ChamiBot. É muito legal, é uma plataforma pra você tirar dúvidas sobre manchas, sobre os produtos, enfim. E aí, também tô sabendo de um negócio. Manda lá, ó, quero meu cupom. Que vem um cupomzinho pra você, tá? Não conta o que eu contei. Segredinho aí. Pede cupom que eles mandam também, tá? Tá aqui, ó, o QR Code da tela. E é isso, né? Mas amei o... Essa aqui é. É meu, né? É seu. Eu, hein? Eu tenho já. Vai. Vou guardar aqui meu presente. Obrigada. Obrigada, Elcerim. Obrigada, Mária. Nada, amor. Olha, a gente tem uma dinâmica que a gente escolheu pra você que é tour da vida. Porque eu sei que você ama viajar. Já viajou pra muitos lugares, inclusive já foi seu trabalho, né? Sim. Há um tempo atrás. E a gente tem aqui o Mapa Mundi. E aí eu quero que... Eu imagino que você tenha muitas histórias de muitos lugares. Então eu queria que você me apontasse alguns lugares pra eu me contar histórias legais. Depois também, sei lá, lugares que você ainda quer conhecer, não conheceu. Gente, tá chique isso em inglês, né? Curioso. Eu amei. Calma aí. Fala o lugar mais diferente que você já foi. O lugar... Mianmar. Mianmar? Mianmar. Você me ama? Eu fiquei 12 dias sem tomar banho de água doce nesse lugar. Eu fiquei embarcada num barco lá, num... sei lá. E não tinha água doce. Então pra cozinhar água salgada, pra... Eu comia o ovo cozido, molhado assim na água. Molhava assim, queria sal. Não precisava nem botar o... Não, e comia. A minha pele, ela descamava assim, ela saía. Já que a gente tá falando sobre pele... Quilos de hidratante. Não tinha, esquece. Shampoo, imagina o meu cabelo. Cabelo, assim, foi... Foi insalubre, quase. Dentro, num barco. Num barco onde eu não entendia uma palavra do que tava sendo dito. Ninguém falou nada de inglês. E ninguém falava nada. Eu tava gravando o programa pro off, Ilhas Paralisíacas. É um lugar realmente lindo. Mas assim, eles nunca tinham visto, nunca tinham tido contato com outra raça. Era isso que eu queria falar. Então é muito, muito, muito longe. Não, eles só abriram pra turista tem pouco tempo. Foi um país que abriu recentemente pra turista. Então eles não tinham tido contato ainda. Então eu tava sentindo como se eu fosse a Xuxa descendo da nave. Porque as pessoas estavam... As pessoas deviam te achar muito estranha. Muito estranha. Tipo, o que que ela tá fazendo aqui? O que que ela tá fazendo aqui? O que que é isso? É um alienígena, entendeu? E aí ficavam tocando assim... E você tenta... Não conseguia falar a língua deles, ele não falava inglês. Mas foi ótimo, porque ser humano é ser humano. Então tem uma coisa que eu acho que é empatia e que tá no olhar e que também tá... Quando você chega no lugar ou... Eu acho que a gente consegue transmitir isso. Tipo, eu respeito você. Então existia uma comunicação não verbal, não violenta e de agradecimento por eles estarem também ali recebendo a casa deles pra pessoas de fora. Caraca, 12 dias você falou? 12 dias sem tomar banho. E aí, quando foi? Quando você voltou pra terra firme? O primeiro banho. Porra, eu não tenho palavras não. O banho primeiro. Eu lembro até hoje. Aí, ainda voltando pra terra, a porra do barco quebrou. Que era aquele barco que dava... Sabe aquele negócio que puxa? Isso aí. E não era nem só isso. Era um negócio de girar também. E aí, o barco quebrou. Eu falei, porra, não. Vou botar a nado. Mas eu preciso tomar um banho. Eu preciso me lavar, entendeu? Mas, assim, foi uma experiência muito especial. Não, eu imagino que o programa deve ter ficado muito legal e muito lindo. Muito lindo. Mas muito drama. É que agora a gente fala rindo, porque quando a gente passa um desafio desse na vida, né? Porque pensa em você 12 dias de tomar banho sem poder. Mas aqui você volta valorizando muito mais, né? Sim. A vida, tudo, né? É que a gente só valoriza quando a gente passa por, né? Infelizmente, é isso. Mas, teve um outro lugar também ali nos arredores, Quênia, Somália, onde era muito forte de pirataria. Então, eu tinha que dormir, às vezes, com facão também no barco. E aí, o homem me deu a faca e ele falou assim, ah, se alguém chegar... Porque eles rolam... Agora é sério. Eles pegam as mulheres... Ai, não. Não, é sério. Bora, é sério. Eles pegam as mulheres e as mulheres que são sequestradas ficam confinadas num navio virando... E aí, elas viram prostitutas há de eterno. Há... Tipo, você não volta mais pra casa. Isso realmente acontece. Então, assim, o cara... O Július, o nome dele, inclusive, é do meu pai também. Ele me deu uma faca e falou assim, se alguém chegar aqui... Eu falei, o que eu vou fazer com isso? E era um facão deste tamanho. Eu falei, eu não sei... Eu não sei o que eu vou fazer. O que é que eu... Eu falo, tolfacal, moxa, e vai embora. Não, eu não tinha o que fazer com isso. Mas passamos por isso. Era uma rota de pirata... Muito forte de pirataria. Então, é sério também. Aí, teve Tailândia. Tem umas ilhas lá... Mas calma, calma. Você chegou a ver algum barco que tinha pirata? Como é que eu vou saber? Tomara que não, né? Porque eu sou muito curiosa. Eu ia querer ficar olhando e falando, gente, me dá um binóculo. Sei lá. A gente não sabe como é que é. E não dorme, né? Eles chegam à noite. Tipo, tem todo um esquema. O barco não acusa. Não tem aquela coisa do pirata. Não é assim... Não, não tenho aquela caveira. Você não sabe. É super assustador. Foi super assustador. Nessa viagem, na outra, eu engordei 12 quilos de ansiedade que eu fiquei. Mas olha só. Como é que era a equipe? Era você... O diretor. A outra menina que fazia comigo. Yasmin e a Carol. Cada uma fez duas temporadas. E o assistente. E o câmera? É o diretor. É o mesmo. Ah, o que gravava. Ele é multi. Multi tarefa. Caraca. Então, era só mulheres e dois homens. É. Ou seja... Meu Deus, que medo. Foi bem. Caraca. Se fosse minha filha, eu não deixava, não. Você iria de novo? Iria. Que mais. Foi a melhor fase da minha vida. Tailândia. Tinha uns lugares também, umas ilhas, onde eles importavam os ninhos dos passarinhos para mercado afrodisíaco. Aquilo que você tomava. O cara ficava de pau duro não sei quantas horas. Por quê? Sério. Calma, calma. Os ninhos dos passarinhos. De onde? Da Tailândia. De umas ilhas que eles têm lá. Tá. Quais passarinhos? Nem lembro. Eu não sei. De uns passarinhos. Pegava os ninhos e vendia para o mercado de afrodisíacos. Que nem tem mercado que compra barbatana de tubarão. Essas coisas todas. Tem isso com os ninhos de passarinho também. E aí nessas ilhas, não era pirata, mas as pessoas, elas colocavam minas na terra. Porque esses ninhos são muito valiosos. Cada grama de ninho, sei lá, valia não sei quantos mil, sei lá. Sei lá, não sei. E aí você só podia, você não podia pisar. Tinha uma pessoa que foi... Tipo um guia. Tipo um guia não. É porque o cara não pode fazer isso, né? Tipo um cara lá que não podia fazer isso. Que botou as minas que levou a gente para conhecer o lugar. Que era um lugar belíssimo. E ele falava assim, não pisa fora do que eu estou falando, não. E aí? Não pisa fora do que eu estou falando, não. Fala, tá bom. Daqui eu não saio. Eu piso onde você quiser. Meu Deus do céu. Então foram umas coisas assim, bizarras. Gente, que a gente... Isso deve ter te dado umas experiências surreais. E até de visão de... Acho que é por isso que você questiona tanto, sabe? De... É tão bom a gente sair fora da bolha, sabe? Nossa, tudo. Porque você vive naquele lugarzinho, com aquelas pessoas, fazendo sempre as mesmas coisas, tendo acesso aos mesmos programas. E aí quando você está numa outra realidade, que fala, oi querida, você não é nada aqui. Você é só uma peninha. Exato. No universo inteiro. Exato. Meu Deus do céu. Mas e depois também, para ficar com alguém que você tem 100 anos? Sim, porque aí vem com umas ideias idiotas, você fala, ai, cala a boca. Ai, cala a boca. Você fala do aluninho, do passarinho. Cala a boca. Você fala, ai, chega. É difícil. Fica muito mais... É difícil. Mas é possível. É bem possível. É possível. É muito possível. A gente espera que... É sim. Que mais? Calta. Ah, já caí de cavalo, caí de cara, machuquei, já entrei numa água congelante. Calma aí, aonde você caiu de cavalo? Na Escócia. Caiu de um cavalo altíssimo, aquele cavalo. Enorme, preto, assim, enorme. Aquele cavalão. Cavalão, cavalão. Nossa, foi horrível. Eu tenho o tombo, depois eu te mostro também. Mas você caiu porque ele correu e você não... Ele disparou aquele cavalo. Ele disparou. Mas calma aí, você não tem medo de absolutamente nada, gente? Tenho medo de absolutamente tudo. E ia no negócio mesmo com medo. A coragem é sobre isso. A gente vai com medo. Tá. Não tem essa. Tá. Não tem essa. Ah, mergulhei em água congelada. Passei mal, tive um piriri. Fudido. Aonde? Não tem outra palavra pra isso. Não, pode usar. Não existe. Na Nova Zelândia, numa geleira, tava menos 25 graus. E o banheiro do lado de fora da casa que a gente tava, na casa não tinha aquecimento. No banheiro, menos ainda. Tinha que colocar o material de escalada pra ir no banheiro. E você com piriri. Piriri. Passando vomito. Assim, comi um negócio intoxicado. Eu passava mal de... Tudo que era lá. Agora vomito ali mesmo. Tudo. Com bodrier. Sem dignidade nenhuma. E aí? Sem dignidade. Rezando. Deus, o que queres me mostrar? Não é possível. O que estou fazendo? Por que que isso tá acontecendo? Meu pai celestial. Meu pai celestial. Calma aí, mas aí como é que você fez pra limpar isso tudo? Não. No frio? Joga fora? Joga onde? Você tá numa montanha. Você tá numa geleira. O que que você fez? Eu quero saber o resultado disso. Não tem resultado. Não tem final feliz. Não tem. Não tem que fazer o que falar. Só tem que rezar. Passei a noite inteira passando mal. Meu Deus do céu. Eu saia do banheirinho. Ia pra casa. Deitava um pouco. Vou vomitar de novo. Saia. Trazia o banheirinho junto. Não dá, porque tinha outras pessoas na montanha. Meu Deus do céu. Porque era uma montanha de negócio de esqui. E eu não sei esquiar também, mas tudo bem. Mas era um negócio de esqui. Então tinham outras pessoas lá na casa. Gente, eu sou tão medrosa. Eu jamais iria fazer esse negócio. Tudo que você tá me falando. Eu tenho medo. Um medo. Meu Deus. Eu tenho medo de montanha-russa. Eu também não gosto não. Eu também não gosto não. Não vou não. Mas você ia assim, você encarava muito tipo, é o meu trabalho? Ou depois você falava, caraca, gostei. Cara, é viciante um pouco. Porque você se descobre forte, muito forte. É uma adrenalina, né? E você se vê desse tamanho mesmo. Você fala assim, eu não sou porra nenhuma. Você dá seu devido valor. Sabe? Uhum. Você é uma poeira cósmica. Sim. Adorei. Vou falar isso. Você é uma poeira cósmica. Eu, hein? Vai. Tem mais alguma coisa? Porra, mais? Muito mais. Quero saber. E o lugar que você quer conhecer ainda? Todos. Quais? Você já conheceu muito, gente. Ah, mas eu quero. Eu quero ir pra Groenlândia. Pertinho. Eu fui pras Ilhas Faroé, que é lá no norte da Dinamarca, na terra do Papai Noel. Meu Deus, muito frio. Tá, então o lugar que você sonha conhecer é Groenlândia? Não, mentira. Japão, eu queria conhecer. Turquia, eu queria conhecer. Eu queria conhecer Israel. Eu tenho... Eu sou judia, eu queria conhecer Israel. Eu conheci a Polônia ano passado e eu fui super forte também. Minha família de origem polonesa. Eu quero conhecer todos os lugares. Tantos lugares, eu não sei nem... O Brasil. Olhando isso aqui, eu não conheço nada. Eu achando que eu era super viajada. Eu devo conhecer uns 15 países por aí. E aí, eu achando que eu... Olha só. Quantos. E do Brasil, que eu não conheço também muito. Eu queria muito desbravar mais o nosso país, sabe? Tinha que ter esse programa aí do OFF no Brasil, né? Tinha. Ia ser incrível. Brasil para dizer. Ó, fica a dica. Me chama, tá? Você tinha algum hábito antes que você considerava muito essencial? E aí, hoje você entende que, na verdade, era por essa pressão mesmo, assim? Que não era seu. Porra, quase todos. E hoje é diferente? Sim. Eu fazia escada, sabe a escada que tem na academia? Aham. Duas vezes por dia, porque eu tinha que estar magérrima. E eu estava numa fase que a gente nunca deixa de ter anorexia. A gente entende, a gente controla, a gente lida com isso a vida inteira. Mas é uma coisa que sempre tem que estar atento. Você já passou por isso? Eu já tive anorexia. Eu já tive 4,5% de gordura corporal. Eu tive a minorréia, eu parei de menstruar. Eu fiquei dois anos sem menstruar, porque comprometeu pra caramba todo o meu sistema reprodutor. Não comia? Eu não comia. E quando eu comia, eu vomitava. E aí, quando eu não comia, eu bebia muito vinho. Que era uma coisa, né, de... Não era nem que eu bebia muito, mas como eu estava com a barriga tão vazia... Sim, isso aqui que entra... Exatamente. E aí, eu tive um período difícil. Quantos anos, mais ou menos, você tinha? E foi em 2018, 2017. Foi agora. Não é tão... Não é tão longe. Tão longe. Não. Calma, isso não era... Você ainda trabalhava como modelo? Eu já estava fazendo a transição pra influenciadora, mas sim. Não, mais ou menos. Mas essa pressa, eu achava que era uma pressão por conta de querer se encaixar na questão de modelo, de trabalho. A gente vai descobrindo que isso é só a ponta do iceberg, porque quando... São assuntos, são coisas que elas aparecem no nosso corpo, mas o centro, o epicentro da questão, ele mora lá dentro, assim. Então, eu acho que só se mostrou naquele momento, mas eu tinha que olhar pra tudo que aquilo representava e o porquê daquilo. Com certeza, ser modelo, tudo isso ajudou em muito o desenvolvimento da anorexia, mas não foi só isso. Nossa, é muito... Acho que só com terapia mesmo, né? Pra entender todas as camadas de onde vem. Total. E a gente vê também como que a gente acaba influenciando, impactando também, como que a gente consome certos tipos de conteúdo que fomentam essa ideia também e como que a gente se vê numa loucura. E aí eu me via responsável, às vezes, porque as pessoas falavam assim, ah, eu quero ter seu corpo. Meu corpo, eu não estava saudável, eu não estava bonita, eu não estava bem de cabeça. Eu não estava bem. Eu estava feliz. Então, como é que você quer ter meu corpo? E várias pessoas, vendo aquilo, queriam ser igual. Então, imagina quanto que a gente também não é levado, induzido a ter certos tipos de padrão por conta de uma pessoa que a gente admira. Por isso, o cuidado. E eu estou falando agora, colocando o meu na reta mesmo, naquela época, que eu não tinha a menor responsabilidade, eu acho, com as pessoas que estavam me seguindo ali. Meu Deus, gente. É muito... Caraca, a gente sempre acha que as coisas estão muito longe da gente, né? E agora, falando com você, me deu uma... um baque mesmo, assim, de achar que... É doido, porque volta a questão da bolha, né? Como a gente vive na bolha, a gente acha que a realidade de todo mundo é a nossa. E... Acha, tá, gente? Eu tenho total consciência, pelo amor de Deus. E, às vezes, tá ao lado. E, às vezes, você não sabe que a pessoa tá passando aquilo. Você idolatra aquela pessoa, você tem como... Como inspiração, referência. E você não sabe o que ela tá vivendo. Você só vê o resultado. A casca. A casca. Nossa. E como é que foi pra você virar essa chave com terapia? Teve uma vez que eu vomitei, que eu fiz igual a novela. Eu me dei três tapas, assim, na cara. Falei, para, pá, pá, pá. Não, tapa. Um tapinha. E aí, eu falei, você vai procurar ajuda. Sozinha, ninguém te falou nada. Não, todo mundo me falava. Minha família me falava, minhas amigas me falavam. Todo mundo me falava que aquilo tava completamente fora do tom. Eu tava desmaiando na academia. Eu, tipo, eu tinha teto preto depois de sair do mal do spinning. Toda hora passando mal. E muito magra. E muito magra. E você não se enxergava magra, assim. Não, mas é que, o que que acontece? Junto dessa magreza, vem toda uma sociedade muito doente e comprometida, que cultua isso. E que acha isso lindo. Então, é... Principalmente agora com esses medicamentos. Que tão aí a torto e a direita. Mas a gente pode até entrar nisso. E aí, eu tava me sentindo amada. E tudo que o ser humano quer, pode falar assim, Ah, não, eu quero ser rico. Eu quero viajar pra mil países. Eu quero não sei o quê. Mas o fundo mesmo, o que a gente quer é ser amado. Ser aceito, né? A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. Então, aquilo era assim, cara, eu estou sendo amada. Vou ficar sem comer, então, ainda mais. Porque eu nunca fui tão amada assim. Linda, maravilhosa. E chamada pra fazer capa de revista e pra fazer... E eu falei que é isso, então. Vou ficar sem comer, mas... Não, e isso tudo você sendo nutricionista. Não, eu ainda não era. Foi por aí que eu... Foi por causa disso que eu fui fazer a nutrição. Ah, e que vem a faculdade de nutrição. E aí você falou, não, agora eu vou entender... O que que eu tenho. E que a comida não é a minha inimiga. E que o alimento tá aqui pra me nutrir. Não só o meu corpo, mas a minha alma. Eu sou mais apta pra fazer minha profissão. Eu sou mais apta como cidadã. Pra me relacionar com as pessoas. Então, eu preciso entender de maneira... Aí, nutricional. Mas eu fui fazer psicologia também. Então, eu procurei uma análise e fui fazer a faculdade de nutrição. Então, eu comecei a... Foi o conjunto. Eu comecei a estudar. E isso tudo, sendo uma mulher padrão. Totalmente padrão. Querendo ou não. E, meu Deus, gente. Que loucura. Eu não sabia disso da... Sim, insano. Eu comia aquelas barras. Eu ficava assim, sem comer um tempão. Aí, eu tomava uma taça de vinho. Aí, eu comia uma barrona de chocolate daquela que vinha de aeroporto. Aí, eu vomitava. Aí, isso aconteceu umas quatro vezes. Mas você vomitava? Você forçava? Ou... Sim. Era uma coisa porque o corpo não tá recebendo nada e ele não gosta de você. Eu me forçava. Nossa. Eu me forçava. E aí... Tá na hora de procurar ajuda, né? O bom... Eu acho que eu tive... Não é sorte, não. Eu não boto sorte em nada que aconteceu na minha vida. Eu fui atrás de tudo. Eu acho que a gente tem que saber sair da nossa zona de conforto. Eu acho que a gente tem que saber se a gente quer. Eu sempre quis crescer. Eu nunca me dei por satisfeita em estar nos lugares que me eram cabíveis. Porque a gente aprende a ficar confortável no desconforto. E eu nunca fui uma pessoa que quis isso. Então, eu sempre quis entender, quis estudar. E eu fui atrás de tudo na minha vida. Então, por mais que eu tava sendo amada, idolatrada, milto campanhas, não sei o que. Não, não, não. Eu falei assim, isso tá me fazendo muito mal. E aí foi aí que você mudou, então, o seu estilo de vida. Realmente. Um estilo saudável. Porque eu acho que você tem a questão do esporte. Você é muito ativa. Alimentação saudável. Né? Consciente. Mas agora eu sou mais equilibrada. Agora eu me permito mais. E eu já entendi que isso também faz parte de uma vida equilibrada. Justamente os extremos. E a gente encontrar que nunca vai estar assim. Nunca. A gente tá um pouco mais assim. Um pouco mais assim. Assim. Quer dizer que a gente tá morta. Mas eu sempre falo isso, gente. Quando a gente tá lá no nosso coraçãozinho, é assim, ó. Quer dizer que a gente tá viva. Se tá assim, contínuo, morreu. Então, ou a vida é feita de altos e baixos. É clichê, mas é... E são nas crises que a gente cresce. São. Infelizmente. Eu queria poder dizer outra coisa, cara. Eu sou pro meu irmão. Mas... Vamos chorar aqui junto. Vamos. Vamos. Vamos.